Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigos. Estamos iniciando o novo programa Combate. Mais emprego e menos impostos. Da Confederação Nacional de Serviços. Hoje nós temos uma grata satisfação de receber o auditor e consultor e contabilista, Ari Silveira Bueno, que vai nos falar sobre a nova sistemática de contabilização das empresas, tanto pequenas, médias e as grandes empresas também. Vai ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2011. Ari, seja bem-vindo. Muito boa noite. É uma satisfação estar com vocês, aceitar esse convite da Confederação Nacional de Serviços. E realmente estamos vivendo um ano importante em termos da nova contabilidade para aplicarmos aquilo que atinge 95% em média das empresas brasileiras. Passar a palavra para o Roberto para a primeira pergunta. Ari, esse aspecto que você colocou de viver um ano importante, da nova mudança da contabilidade, eu gostaria que você nos colocasse quais são exatamente os setores, os portes de empresas que precisam estar nessa nova contabilidade. dividindo, por exemplo, em empresas que estão no sistema do simples, pequenas e médias, grandes empresas que já estavam ou que agora têm que entrar, para que a gente possa sintonizar o nosso telespectador, para ele ver se a empresa dele está incluída nessa nova contabilidade ou não. Ok. Podemos, então, dividir isso em três grandes blocos. Primeiro, lembrar que essa, o que chamamos aí de nova contabilidade, que de certa forma já é bastante conhecido no mercado, as sopinhas de letras que normalmente utilizamos para isso, que é falar em CPC, falar em IFRS, que eventualmente mais adiante podemos até traduzir isso, mas tudo começou com a lei 11.638, editada em 28 de 12 de 2007, e que, num primeiro momento, a partir, portanto, então, de 2008, passou a ser exigido para as chamadas grandes empresas. O que são grandes empresas? São as que têm compromisso de prestação pública das suas demonstrações contábeis. Então, inclui-se aí as empresas de capital aberto, que são umas 500 aproximadamente do Brasil, portanto, um número reduzidíssimo, as empresas também do sistema financeiro e algumas outras elencadas aí na legislação. Portanto, um universo bastante pequeno de empresas. Essas com a obrigação de cumprir a partir de 2008. Isso vivemos, essa implementação em 2008, 2009, e agora, de janeiro de 2010 para cá, para as demais empresas, fora as que estão no Simples, porque essa tem uma legislação própria que não as obriga a esse cumprimento. Então, daí os três blocos. As grandes, as pequenas e médias, que estão obrigadas a cumprir essa implementação agora em 2010, embora já possam ter feito determinados cumprimentos anteriormente, 2008, 2009, e obrigatoriamente agora em 2010. Mas a obrigação é a partir de janeiro de 2011? Não, a partir de janeiro de 2010. Já estamos vivendo essa obrigação. E os balanços deste ano vão ser feitos já nessa nova contabilidade? Necessariamente. Inclusive, você, em fazendo as demonstrações contábeis deste ano, terá de fazer os ajustes necessários para fins de comparabilidade nas demonstrações encerradas do ano passado, 2009, para que possa ter essa comparabilidade sendo possível. Então, há de se ter de fazer esse ajuste também. Ari, deixa eu só ver se eu entendi direitinho sobre o porte das empresas. Em 2008, as grandes empresas, bancos e tal, já estavam obrigadas, já devem ter feito isso. As que são no regime do simples, não estão obrigadas. Não, essa tem uma legislação própria. Legislação própria e não mudou essa legislação própria. Até porque estão dispensadas até da própria execução da contabilidade. Exatamente. Agora, todas as outras estão incluídas. Entre as que estão dispensadas da contabilidade, aquelas grandes empresas, bancos e tal, que já tinham desde 2008, todas as outras agora entram nesse novo perfil de contabilidade. Exatamente. E quando falamos dispensadas, há na legislação fiscal brasileira, e para algumas situações, a dispensa de contabilidade, até mesmo para empresas que estão dentro da sistemática de lucro presumido, que podem faturar até 48 milhões de reais por ano. Mas o lucro presumido vai ter que seguir essa nova regra? Também, também. Todas, todas sem exceção. Então, é importante que se execute a contabilidade, até mesmo as microempresas, mas não tendo a obrigatoriedade de se observar essas mudanças significativas que houve. Então, só complementando. Médias e grandes, pequenas e médias empresas, são empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano. Portanto, vejam que são empresas médias grandes, inclusive. Qual é a diferença básica entre o novo sistema e o atual sistema de contabilidade, de contabilização? Porque um dos itens, acho que mais importante, é o problema do patrimônio, de avaliação do patrimônio na nova contabilidade, é isso? É. Uma mudança que houve, relevante, na legislação 11.638, que foi inserida, então, de 2008 para cá, é que acaba a possibilidade de reavaliação. Isso, a lei brasileira não permite que se faça mais a partir de agora. O que existe... Agora, seria de onde? Até o fim desse ano? A reavaliação é um conceito antigo, que já implementávamos, que não produzia efeito fiscal, portanto, já não se podia reavaliar visando a redução de carga tributária. E a partir de agora, o que se pode fazer exclusivamente esse ano é no sentido de que se traga o valor dos imóveis da empresa, também de equipamentos, há valor de mercado, e com isso você possa ter um patrimônio sendo mostrado atualizado. Esta é uma questão que pode ser feita exclusivamente em 2010. Se a empresa perder essa oportunidade e implementar as mudanças este ano, depois não poderá fazê-lo mais. Agora, isso não isenta o imposto de renda, eventualmente, das obrigações fiscais. Quer dizer, essa reavaliação será feita apenas de atualização do patrimônio. Patrimonialmente. Mas não traz benefício nenhum. Não traz benefício fiscal nenhum. Nem malefício também. Não produz efeito fiscal. Então, a valorização do imóvel, a valorização dos bens, será considerado para tributação do imposto de renda? No caso de venda desses bens? Será tributado a qualquer momento, fazendo ou não. O efeito é nulo, absolutamente nulo. Essa seria a principal modificação do sistema ou tem outras questões? Por que essa mudança? Qual é o conceito que foi dado na necessidade dessa uniformização do processo contábil? Isso vai ser utilizado por vários outros países? Como é que é isso? Não, na realidade, na regra internacional, a questão da reavaliação ainda existia e continuará persistindo. No Brasil é que não se permitirá mais a reavaliação. Somente agora, dentro desse conceito novo, que até tecnicamente se chama-se custo atribuído. Tem até um termo em inglês aí para explicar isso. E esta é uma das mudanças importantes que houve e que as empresas precisam estar cientes que, se tem bens com valor abaixo de mercado, e se for acima também, ela terá que trazer para baixo. Isso seguindo outro conceito da regra internacional. Mas, evidentemente, que deve-se aproveitar essa oportunidade de se trazer a valor de mercado. Essa mudança do sistema novo, nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar a nossa entrevista, por que foi necessário executá-la? É uma exigência de órgãos mundiais? Por que foi agora implementada uma sistémia sistemática que todos vão ter que usar a nível mundial? Na realidade, o que se visa é a uniformização, que é muito importante dentro do padrão internacional, e, com isso, possibilitar as empresas que tenham demonstrações contábeis uniformes, transparentes, com qualidade dos dados e, em dia, visando possibilitar que elas, ao fazerem transações, especialmente em termos de comércio exterior, exportando e importando, possam ter custos de captação nos seus empréstimos, nos seus financiamentos, a taxas dentro também, visando a alcançar um padrão internacional. Essa é uma das principais mudanças que se visou ao inserir o Brasil dentro do padrão internacional da contabilidade. Quer dizer, nós vamos poder apresentar as nossas empresas brasileiras perante o mercado internacional de uma forma como eles vão entender, porque já entendem no seu mercado. Ou seja, a contabilidade está se transformando numa coisa mundial e todos com o mesmo padrão. Exatamente. Inclusive, há já algum tempo, existia um slogan aí que era conceituando a contabilidade como sendo a linguagem universal dos negócios. E o próprio Conselho Regional de Contabilidade, nessa gestão, adotou esse slogan para difundir de que, mais do que nunca, a contabilidade é verdadeiramente a linguagem universal dos negócios. Assim como a língua inglesa é muito importante para você fazer todo tipo de relacionamento internacional, a contabilidade tenha esse padrão único, embora não se chame padrão, fale-se em convergência, fale-se em harmonização, porque quando fala-se em padrão, seria como se fosse uma igualdade. Não é alguma coisa absolutamente igual, mas todo um conceito uniforme. Agora, os auditores estão preparados para fazer auditoria já dessa nova forma? Eu diria que teríamos que separar um pouquinho aí essa questão do campo da auditoria, do campo contábil propriamente dito. Lembrando que as empresas limitadas, grande porte, que não eram auditadas, não eram obrigadas a terem auditoria a partir de 2008 para cá, com a mudança nessa lei, são obrigadas. Então, pegue-se, por exemplo, algumas montadoras de veículos aqui no Brasil, já que a gente consegue facilmente lembrar o nome delas, não tinham auditoria obrigatória, externa, só interna, talvez, lógico. E hoje elas estão obrigadas a terem essa auditoria externa. E, portanto, o campo de trabalho de auditoria, do auditor, cresce, cresceu, está crescendo significativamente em função disso. O campo da contabilidade, ele é até muito mais amplo. E aí a visão e o conhecimento que os contabilistas devam ter dessa nova contabilidade e é absolutamente necessária, já o era desde o início de 2008, mas agora, mais do que nunca, estendendo isso para o universo enorme das empresas do Brasil. As empresas contábeis estão preparadas já, estão se organizando, os próprios contadores estão se preparando para atuar nesse novo mercado, que é exatamente a nova sistemática de contabilização. Como é que você está vendo isso na parte profissional? Estamos muito atrasados. Na realidade, porque está vigindo desde janeiro e somente agora, com o início do segundo semestre, é que a gente pode observar os organismos de classe, como o Conselho Federal, os conselhos regionais de contabilidade e o mercado, como todos os contabilistas aí envolvidos, cientes da urgência de se ater definitivamente ao entendimento, à interpretação dessas normas e começar a aplicar de fato. Portanto, o tempo que temos pela frente é muito curto, mas não temos outra opção se não começarmos a diagnosticar para cada cliente, para cada empresa com que temos relacionamento, quais são as mudanças que houve e quais são os principais pontos que irão afetá-las, para que, pelo menos, as questões prioritárias, relevantes, sejam atendidas. Você acha que, para esse ano, que nós vamos ter que apresentar os balanços nesse novo formato, as empresas contábeis estariam preparadas? Pelo seu jeito, parece que vai haver algum descompasso. Hoje ainda não estão. Infelizmente, há um descompasso. Haverá um atraso considerável. Evidentemente que entraremos em 2011 executando isso, e talvez por alguns meses até, porque existe, sobre determinados aspectos, alguns prazos para você avançar em 2011. Mas teremos de correr muito, trabalhar muito, como poucas vezes trabalhamos, dentro de uma mudança tão significativa como essa. O Fisco tem que fazer alguma mudança, ou o Fisco não tem nada a ver com o sistema novo contábil? Não tem a ver, sim. Inclusive, tem havido, desde o início, a participação intensa da própria Receita Federal. Porque essa mudança toda, o Brasil se preparou constituindo e instituindo o chamado CPC. Até no início falamos dessa sopinha de letras aí. CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que sabendo, sabedores de que teríamos a mudança, mais cedo ou mais tarde, que acabou vindo no final de 2007, foi constituído o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Que o integra seis entidades aí, que são a Brasca, a Pimec, Bovespa, Conselho Federal de Contabilidade, Ibracon e a Fipecaf. Creio que, esqueci de nenhum dos seis. E que não tem o poder de instituir, de referendar as mudanças. Quem tem é o Conselho, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, Conselho Federal de Contabilidade, SUSEP, enfim, estas entidades ligadas aí a determinados segmentos, como, por exemplo, as agências reguladoras, onde você tem mudanças específicas para serem observadas. Então, o Comitê traduz a norma internacional, interpreta a norma internacional, são técnicos e especialistas que o compõem, como dissemos, e a entidade regulamentadora que diz respeito àquela norma que está sendo estudada, que tem o poder legal, vamos dizer assim, de instituir. Então, hoje o sistema está posto dessa forma. Outra pergunta que nós estávamos discutindo antes era o problema do custo. isso vai trazer custos maiores para as empresas? As empresas vão ter que investir agora nessa nova sistemática? Como é que fica isso? Já tem feito um investimento, lógico, desde quando a 11.638 e a Lei 11.941 chegaram, isso já vem sendo feito. E, nesse primeiro momento, sem dúvida nenhuma, é de custo. Porque é um investimento, é uma medida preventiva, em função daquilo que você possa ter de relação custo-benefício favorável, quando você tiver uma contabilidade dentro desse sistema harmonizado com a convergência, e aí você ter alguns benefícios disso, que, como dissemos, visa você ter possibilidade de fazer captações a custos menores, taxas menores, você ter transparência e, com isso, a possibilidade de que você tenha índices melhores para fins de concorrência pública, por exemplo, uma contabilidade muito, uma qualidade bem maior. Você também possa ter isso para fins societários mesmo, inclusive, por ocasião de transações de compra e venda de empresa que venha a ocorrer nos processos do intelligence, você tenha algo mais rápido e mais facilmente executado, e isso possa trazer valor às empresas mesmo, que adotarem mais abrangentemente e com melhor qualidade estas mudanças. Esses são os benefícios, mas, no primeiro momento, é mais de custos mesmo, sem sombra de dúvida. as empresas que hoje estão voltando para o mundo formal ou entrando no mundo formal por causa do sistema de controle do governo, nota fiscal eletrônica, esse volume de empresas vai começar agora também a fazer sua contabilidade, né? O setor está preparado para esse aumento? Esse aumento é substancial ou não? É muito importante a sua colocação. Pelo seguinte, o ESPED, que é o Serviço Público de Escrituração Digital, que vem de 2007 para cá, mas que houve, inclusive, uma necessidade de mudança na própria Constituição Federal com a emenda 42, ela, esse programa que vem produzindo efeitos relevantes na economia em função da passagem de produção informal para o formal, tem exigido das empresas, especialmente da sua área, do seu departamento de TI, grande investimento. Isso é público notório, sabido por todos que estão envolvidos nele e agora já alcançando um universo muito grande de setores, atividades de empresas, inclusive de todos os tamanhos, praticamente. então as empresas devem aproveitar esta oportunidade de investimentos feitos para fins de ter a nota fiscal eletrônica, a contabilidade eletrônica, sistema fiscal eletrônico, aproveitar isso e inserir as mudanças que estão vindo com a nova regra da contabilidade, por exemplo, no controle de ativos imobilizados para fins de depreciação, o tratamento na avaliação dos seus ativos e passivos dentro do chamado valor presente, expurgando quando você tem custos financeiros ali envolvidos que você antes não o fazia. Então essas mudanças todas deve-se aproveitar a oportunidade em função do SPED e já inseri-las ali para minimizar os custos de investimentos feitos com a implantação dessa nova contabilidade. Claro, você falou exatamente das empresas que têm infraestrutura, que já têm um sistema de TI, etc., que alocam sistemas inclusive de empresas já que desenvolvem software. Mas os contadores, por exemplo, que têm empresas de contabilidade, que prestam para a maioria das empresas os serviços hoje, eles vão ter que investir também nessa nova tecnologia e como isso vai refletir para o tomador desses serviços? É interessante essa questão. eu acho que aí a gente pode dar uma contribuição muito grande para as empresas e para os profissionais de contabilidade, escritórios de contabilidade no seguinte sentido. Com o investimento feito para fins de atendimento do SPED já se deveria e em muitas situações isso se verificou e se praticou o seguinte, não se pode existir mais, não se deve existir dois mundos, o mundo da empresa para fins de gestão ali da sua atividade do seu negócio operacional e o mundo da contabilidade à parte. Os sistemas hoje em dia estão absolutamente aptos e se não estão precisam ser trabalhados nesse sentido para quê? Quando você fizer qualquer operação transação dentro da empresa, você já tenha previsto que vá sair a partir dali a contabilidade, fazendo devido atendimento fiscal e as parametrizações necessárias para atender também a contabilidade. E isso pode trazer uma redução de trabalho, retrabalho, revisão, digitação, conferência, portanto, todas as questões nessa linha, bastante significativa. Então, a terceirização contábil está se passando hoje muito do externo para o interno e você, profissional da contabilidade terceirizado, você faz visitas aos seus clientes, às empresas, de acordo com a necessidade e, muitas vezes, também através de acesso remoto. Portanto, é a grande questão que as empresas, os contadores, contabilistas, devem enxergar de que ou você faz tudo de maneira integrada, que isso lhe traz um ganho e uma qualidade muito grande ou você mantém um desperdício presente aí como existia no passado recente. Certo. Quer dizer, o contador, agora, o contabilista vai virar mais um auditor, mais um orientador fiscal do que efetivamente um executor da manipulação dos documentos. É ele que vai ter que planificar e planejar para que isso aconteça da maneira adequada. A manipulação você acha que vai ficar dentro da empresa. Exatamente. Então, o papel do contabilista é fazer esse planejamento, que tecnicamente até chamamos de planificação, parametrização, para que saia tudo corretamente e ele seja um analista, ele seja um consultor e se responsabilizando orientador. E o orientador e o responsável pela contabilidade na turma do balanço. Exatamente, exatamente, nessa linha. Ari, nosso programa está chegando no final e eu gostaria que você fizesse, nós temos mais dois minutos, você fizesse uma consideração final aqui para nós. Com prazer. Bem, evidentemente que o momento em que estamos vivendo no Brasil em termos de retomada do crescimento após crise financeira é importante. os resultados que teremos de um combate à sonegação via o serviço público de escrituração digital consolidado agora com a nova contabilidade deve ser objeto de conscientização dos profissionais de contabilidade junto aos seus clientes, aos dirigentes das empresas e vice-versa. porque eu estou seguro de que se não houver um envolvimento intenso de cima para baixo no sentido de que também o dono do negócio entenda de que esse momento é absolutamente especial o resultado não será satisfatório. então eu diria que esta é a principal contribuição que a gente possa deixar aqui registrado nesse momento no sentido de um envolvimento intenso do tomador do serviço do dono do negócio com o profissional da contabilidade que responde por ela. Obrigado, Dari. Muito obrigado pela sua visita pela entrevista que você nos deu muito obrigado Luíde. Nós estamos terminando o programa combate de hoje que tem o patrocínio da Confederação Nacional de Serviços e estaremos de volta na próxima semana. Boa noite e obrigado. Obrigado. Combate a trincheira do contribuinte menos impostos mais empregos.